e é isso que eu não gosto nem de refrigerante nada com cafeína e hoje eu vou provar isso aqui tanto que eu vejo uma certa pessoa tomar ele deixa eu ver se é bom o cheiro para falar mas na verdade eu não gosto não, mas vamos ver um golinho, acho que é doce tem gosto de chiclete, acho que devia estar como fala na geladeira, está quente não é ruim não, mas esse negócio as pessoas tomam para energético, não é só para provar ser bom ou não tá? 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 Tchau, né?